E a Doce Pã, uma delícia de loja, está no mercado há mais de 25 anos e aqui você encontra 10 mil itens. Como o que, Nicole? Confeitaria, sorveteria, artigos para festa e descartáveis. Muito bom! E olha só, Black Friday e o preço está despencando aqui. Agora vem comigo, olha a variedade, quantos chocolates, não? Eu posso fazer o que com esses chocolates? Pão de mel, trufa, brigadeiro gourmet, cone trufado e os chocotones. Muito bom! Então tem que aproveitar. Olha que delícia, rende muito, dá pra ganhar dinheiro, inclusive, com isso, né? Sim, com certeza. Certo. E o preço? Eu acho baratíssimo. Esse daqui é o Melken Branco, um quilo, apenas R$ 21,90. Muito bom! Esse aqui também, da Harald, né? Só que esse é R$ 2,3,00, né? Isso mesmo! Esse é o Chocolate Blend, R$ 2,3,00, Melken Harald, apenas R$ 39,90. Então aproveite você também agora, se eu não sei fazer. Nós vamos te ensinar. Muito bem! Tem cursos aqui pra você, então aproveite. A loja está com uma reforma, né? Isso. Para melhor atender você, inclusive com horário diferenciado. Exatamente! Estamos agora aos sábados até as 5. Muito bem, o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 32345100. E a doce e pã? Uma delícia de loja! Tá. Então, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!